Esta festa da Assunção de Nossa Senhora não é, por assim dizer, uma festa bíblica. Nós, na Bíblia, não encontramos nada sobre a Assunção de Nossa Senhora. Aliás, no Novo Testamento, quando se fala de Nossa Senhora, é por relação a Jesus, porque essa é que é a importância de Maria. Foi por aquele que ela nos trouxe, que é Jesus. Portanto, tudo o que nós sabemos de Nossa Senhora do Novo Testamento é porque está ligado a Jesus e não um protagonismo próprio de Nossa Senhora. Aliás, como Isabela elogiou, feliz és tu porque acreditaste. Porque acreditaste naquilo que Deus tinha planeado para ti e para a humanidade. Portanto, é normal, depois da ressurreição de Jesus, da sua ascensão, terminam os Evangelhos. Depois nos Atos dos Apóstolos faz-se uma pequena referência em que os discípulos de Jesus, discípulos e discípulas de Jesus, eram assíduos na oração, reuniam-se para rezar e depois dá um elenco de algumas pessoas fora dos doze. A primeira Maria. Maria perseverava com eles em oração. Portanto, Maria, esta festa da Assunção é uma tradição muito antiga, que depois, só no século XIX, é que se tornou um dogma da Igreja, confirmada e assente naquilo que é a tradição, como digo, muito antiga, de que Maria, no dia da sua morte, não conheceu a corrupção, mas subiu ao céu em corpo e alma. É isto que nos diz o dogma. O corpo não o temos, não o conseguimos encontrar ao fim de dois mil anos, e a nossa fé, então, diz-nos isso. No entanto, não é uma coisa que se diz, é assim e acabou. Há sempre uma preocupação de ir à Sagrada Escritura, à Palavra de Deus, para encontrar textos que indiretamente nos possam confirmar aquilo que a tradição foi vivendo. E os textos de hoje são textos significativos no que diz respeito à Assunção de Nossa Senhora. Antes de mais, uma evidência para todos os cristãos é que não fomos condenados à morte. Nós estamos, a nossa existência é para uma eternidade com Deus. Nas palavras de São Paulo, o primeiro a ressuscitar é Cristo, e depois todos os discípulos de Cristo. Primeira de todos os discípulos de Cristo, Maria. Portanto, nós acreditamos nisto, como acreditamos que um dia nós devemos de ressuscitar, como dizemos, não no melhor sentido, mas dizemos, vamos desta para melhor, porque vamos, vamos desta para melhor, ainda não nos convencemos disso, vamos desta para melhor. Maria é a primeira, foi a primeira a juntar-se a esta grande Assembleia de Santos e Santas junto de Deus. Este lugar preparado por Deus, como escutávamos na primeira leitura. Portanto, é natural que se aqueles que vivem em Cristo, se aqueles que estão em Cristo, a sua existência tem uma dimensão de eternidade, Maria é a primeira a desfrutar, a participar desta eternidade. Mas depois também há como que um coroamento de toda a vida de Nossa Senhora, que nos é dado na primeira leitura do livro do Apocalipse. Este sinal grandioso não é um sinal terrível. Terrível é o dragão, simbolismo do mal, que quer acabar com tudo, quer acabar com a vida que esta mulher traz no seu seio. O sinal grandioso, o sinal espetacular, é esta mulher, revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta imagem, nós representámo-la muito na Imaculada Conceição. Todas as imagens da Imaculada Conceição, procurem na internet, ou numa igreja que conheçam e que tenham a invocação de Nossa Senhora da Conceição, vem uma Nossa Senhora grávida, coroada, e com a lua a defendê-la de um dragão, que a procura devorar. Portanto, esta leitura do Apocalipse lida hoje, diz-nos que Maria é esta mulher que está acima do mal, portadora de vida, mas que está acima do mal. É óbvio que quando São João escreveu o Apocalipse, não tinha como primeira imagem Maria, mas sim a igreja. A igreja é esta mulher, esta mãe, que também sofre. Mas ela é a geradora de vida, como foi no dia do nosso batismo e como vai ser hoje geradora de vida aqui para o Vicente. A igreja é mãe e como mãe é fértil, geradora de vida. Então, São João, quando escreve o Apocalipse, não é, como digo, como imagem primeira Nossa Senhora, é a igreja. A igreja que é sempre protegida por Deus, que não está imune ao perigo e aos sofrimentos, como aliás escutámos no domingo passado, no episódio da barca, mas que há de ser sempre protegida e amada por Deus. Mas podíamos ter aqui também, podíamos entrar aqui num erro, de pensar que Nossa Senhora, só pelo facto de ter recebido Jesus no seu seio, já tinha direito a estes privilégios. Não. E o Evangelho vem-nos mostrar porquê que Maria está junto de Deus, na glória de Deus e é mãe e é rainha. Porque Maria percorreu um caminho de fé. Foi verdadeiramente discípula de Jesus. Uma das passagens também atribuídas à Nossa Senhora, não diretamente, é quando Jesus está a falar às multidões, está a falar muito bem, obviamente, tão bem que alguém da multidão diz, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E Jesus diz, Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É óbvio que não estava a desprezar Nossa Senhora, porque se há alguém que ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática, foi ela. Então, Maria é assumida ao céu e está à direita do seu Filho Jesus, nesta glória na qual todos nós queremos entrar e viver eternamente, não pelo mérito de ter trazido Jesus no seu seio, mas pelo caminho de discípula que ela fez, como ouvimos no Evangelho, Feliz és tu porque acreditaste, e na citação que eu fiz de há pouco, nas palavras de Jesus, Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Acreditar, ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática. E talvez isto seja o mais difícil da experiência cristã. Porque fé, mais ou menos, vamos tendo, dizemos, não é? Alguns até dizem que têm muita fé. Meu Deus, isto é preciso haver um termómetro para a gente medir bem. Portanto, fé, vamos tendo. Ouvir a palavra de Deus, uns dias sim, outros dias mais ou menos. Mas pôr em prática é o mais difícil. Mas é o mais exigente e o grande desafio. E é por isso que Maria está junto de Deus. Porque pôs em prática não só aquilo que Deus lhe pediu, de ser a mãe do seu Filho, mas também isso não fez com que ela fosse uma privilegiada, uma afastada dos outros. Porque eu agora tenho no meu seio o Salvador. O Evangelho, subejamente conhecido, por causa das Jornadas Mundiais da Juventude, diz-nos, ao dar-nos uma ação concreta, de como Maria acreditou, ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática e nos ensina a vivermos nos caminhos de Deus e a seguirmos o Seu Filho. O adverbio, apressadamente. Maria dirigiu-se apressadamente. Não vale a pena aqui explicar muito, porque ouvimos todos, ainda temos dentro de nós as palavras do Papa, que até inventou a invocação de Nossa Senhora apressada. E a isto faz falta nos cristãos, que sejamos apressados na prática do bem, que não andemos a adiar. Já repararam? Um exemplo. Podia ser muitos, mas um exemplo. Há pessoas que dizem-se, ai, eu devia dar uma volta ao meu armário para dar a minha roupa aos pobres. Hoje não é. Amanhã também não. E olhamos para o armário e dizemos assim, eu devia fazer uma limpeza ao armário. Já pensaram nos quantos dias que essa roupa já podia estar a uso dos mais pobres e por causa da nossa inércia um dia devia fazer isto? Onde é que está-o apressadamente na prática do bem? Onde é que está-o apressadamente naqueles telefonemas que nós viemos fazer às pessoas que se calhar estão à espera deles porque se sentem sozinhas, porque se sentem isoladas, porque se sentem abandonadas, porque se sentem incompreendidas? Onde está aquela paciência para estarmos com as pessoas mesmo quando elas são muito chatinhas? O apressadamente é uma palavra profundamente cristã. e o Papa Francisco veio mostrá-la quando diz que nós não devemos adiar a prática do bem ou irmos adiando a prática do bem mas devemos usar o advérbio apressadamente. Não é despachar porque o mesmo Evangelho diz que Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses com calma. Não é despachar a coisa. não é resolver a coisa às peças já está já está não o bem precisa de acompanhamento o Papa Francisco também tem falado muito disto sobretudo na questão dos pobres também falou aqui na Serafina como é que eu sou? Sou daqueles que aperta a mão a um pobre e depois sacudo? Será que sou aquele que deito a moeda para junto de um pobre e não sequer lhe dou bom dia e todos os dias passo por ele não sei nada da vida daquela pessoa? será que eu me demoro na prática do bem ou despacho-me nas minhas boas ações para lavar a consciência? Ora, tudo isto o Vicente tem que aprender tudo isto o Vicente tem que aprender tem que aprender o que significa apressadamente apressadamente na fé para isso tem pais tem padrinhos e tem a comunidade cristã em boa hora os pais pediram que o batizado fosse na missa a que vem normalmente porque tudo isto é vivido em igreja na comunidade cristã então o Vicente há de aprender a amar muito a Deus através dos exemplos que for vendo e através da sua própria descoberta mas também há de aprender o que significa o amor ao próximo através do que vê nos que lhe estão mais próximos através do que vê na comunidade cristã e através daquilo que lhe for aprendendo na prática do bem Maria foi elevada ao céu porque ela foi discípula de Jesus ser discípulo é mais do que ser mãe é o próprio Jesus que nos diz nós somos podemos ser podemos ter em nós a felicidade eterna bastando-nos para isso aquilo que vemos Nossa Senhora feliz porque acreditou feliz porque ouviu a palavra de Deus feliz porque a pôs em prática que assim seja é o que se tornou e a palavra de Deus